Um pouco mais de sol, eu era brasa, um pouco mais de azul, eu era além. Para atingir faltou-me um golpe de asa, se ao menos eu permanecesse aquém. Assombro ou paz, em vão, tudo esvaído num baixo mar enganador de espuma. E o grande sonho despertado em bruma, o grande sonho, ó dor, quase vivido. Quase o amor, quase o triunfo e a chama, quase o princípio e o fim, quase a expansão. Mas na minha alma tudo se derrama, entanto nada foi só ilusão. De tudo houve um começo e tudo errou. Ai, a dor de ser, quase dor sem fim. Eu falhei-me entre os mais, falhei em mim, asa que se lançou, mas não voou. Momentos de alma que desbaratei, templos onde nunca pus um altar. Rios que perdi sem os levar ao mar. Ânsias que foram, mas que não fixei. Se me vagueio, encontro só indícios. Ogivas para o sol, vejo as ferradas. E mãos de herói, sem fé, acobardadas, puseram grados sobre os precipícios. Num ímpeto difuso de quebranto, tudo encetei e nada possuí. Hoje de mim só resta o desencanto. Das coisas que beijei, mas não vivi. Um pouco mais de sol e fora brasa. Um pouco mais de azul e fora além. Para atingir, faltou-me um golpe de asa. Se ao menos eu permanecesse aquém. Um pouco mais de azul e fora brasa.